Choque de fofoca! Está começando mais um vídeo! Oi fofoqueiros! É babado, viu? A Isa, o Vavá, a Vanessa e o Fabinho deram um beijão no meio da loja de tênis. O que vocês acham disso? E a Vanessa que pegou o Vavá e a Isa dormindo abraçadinhos pelo nufraga, hein? Depois disso, sugiro vários comentários e internautas ficaram na dúvida se o Vavá e a Isa estão casados. E eles responderam, hein? E a Isa revelou que vai para o aniversário em São Paulo e que vai encontrar algumas pessoas que tiveram treta há um tempinho. Eu acho que é a Milena e a Manu Maia. E disse que vai ter várias polêmicas, viu? Ansiosos e curiosos, confira o vídeo até o final e deixe seu comentário, hein? E se inscreva no canal e ative o sininho. Meu Deus, meu Deus, gente! A vela gigantesca agora. Olha, 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 olha! No meio da loja do Neira, do... No Neira, tá? Gente... Se eu mostrar que eu sou de sede Nike, tá, gente? Eu vou levar esse aqui, ó. Só que o que você achou desse aqui? Gostei. Ele é bonito. Vim assim, ó. Tem uma cara... O que você vai levar para bater nisso? Meu Deus! O Vavá é uma tentação em pessoa. Faz cara de rica, faz cara de rica. Só fica incomodando porque sabe que é bonita. O que, gente? A gente mandou fechar a loja, tá? A loja aqui agora? Tá só para a gente escolher os nikes para a festa. Ó, o moço tá chegando ali. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, hein? Se não tiver o branco, eu acho que esse aqui tem, né? Cara, esse daí... Eu vou ver para ti agora. Aonde? Aqui, gata. Tá aqui, gata. Você pega meu celular para gravar. Mano, não, 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 não. Meu Deus, é mais um croppedzinho, né, amiga? É nenhum, você já veio para a escola. Para nada, né? Não. Porque eu não tenho peito para dar sutiã, gente. É, mas já vem aí, né, gata? De quando? Já tá com um corpão, já. Corpão, eu tô gordo. É, amiga, tem que voltar para a academia. Mas não precisa, gata. Tu é linda do jeito que tu é. Ela sempre foi, sempre vai ser linda, entendeu? E sempre vai ser linda, né? Para de ela me ouvir vocês dois, cara. Não tem como não babar ovo. Vai ter que comer cego. Olha a camisola, que é delícia. Belíssima. Muito gata. Oxi. É assim, a meta de hoje era encontrar o look para a festa da Yanka. E a gata ainda não encontrou. Gente, ela chegou de camisola? Camisola. Imagina, imagina o bafão. Imagina o bafão. A Isa chegando de camisola. Vai, desfila. Vai, ó. Lá vem ela. Ó, ó. Olha como joga o cabelo escovado. Deixa de camisola, vai com a festa. Deixa. Não. Mas assim, ó. Estamos gravando para o YouTube. Olha, mostra aqui, mostra aqui, lindão. Mostra aqui. Olha ali. O que aconteceu? O que aconteceu? Ó, estamos gravando para o YouTube. Logo mais para vocês, já compramos nessa loja aqui. E outra ali, que vocês vão ver depois no vídeo. Ai, minha bula. Vocês param, hein? Essa aqui. Tá todo mundo perguntando. Tia, responde em vídeo. Isa mais Vavá estão casados? Minha dúvida. Sim, mas tem. Porque, por exemplo, vocês estão percebendo, né, gente? Como assim vocês estão casados? Sim. Estão casados. E é isso? Como casados? Sim. Tem quem hoje em dia é? Até ano passado, né? Normal, isso. Gente, vocês não estão casados. Vocês estão se conhecendo. Vocês estão namorando. Não, não. A gente está casado, querida. A gente está morando junto. Gente do céu. É isso. Você sabe que quem vai levar o julgamento sou eu. Sou eu que vou levar o julgamento. Você trabalha, você estuda. Você tem 14 anos. Não estou nem aí para o julgamento, mas o povo vai julgar. O povo vai tacar reite. O que é que eu cobrei de vocês hoje? O que é que eu cobrei de vocês hoje? O que é que eu cobrei hoje de vocês? Trabalho. Não ficar só 24 horas encerrados dentro daquele quarto. E deitados. E deitados, tá? Meu Deus, gente. A tarde inteira é isso. Agora aqui nessa casa. Olha as meias do Vavá. Jesus Cristo amado. Ei! Oh! Ei! Oh! Isadora. Bora, 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 bora. Tem muita coisa para fazer. Bora, gente. Vamos. Ei. Ele quer isso aqui. Ele quer isso aqui. Peraí, peraí. Quer essas coisas aqui? Bora, 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 bora. Tem um monte de coisa que você vai fazer. Escritório os dois agora, Vavá. Dez minutinhos para estar os dois no escritório. É sério, hein? Isadora, é sério. Dez minutos eu preciso de vocês dois. Dez minutos. Tá, não quero saber. Dez. Ó, Vavá. Dez minutos eu quero os dois no escritório que tem nossa publi, tá? Agora. Gente, casa de apresentador é assim. Quero ficar só de lovezinho, 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 lovezinho. Nem só de love se vive a vida. Ah, dá licença. Eu falei para vocês que eu cobro o trabalho? Eu cobro. Que zona é essa, nessa casa. Deixa eu até entrar por aqui. O que que é isso? Sai, sou de mim. Sai! O que que tá acontecendo aqui? Sabe por quê, mãe? É. Sai o petróleo? Sai o petróleo? A gente tava em calco o petróleo agora. Ele me falou as verdades do Vavá. Me falou as verdades, né? E falou a mesma coisa de você. Ficou sabendo da Melody? Não. O que que tu fez? Ai, gente. Vava, pega. Ele bate na minha coxa. Ele pegou a Melody ou não pegou? Não, não. Não, tô falando disso. Nada a ver. Caralho. Por que que tu tá rindo? Por que que tu tá rindo? O cara do Rio é o que o Rio é feita. Mais perdido que segue em tiroteio. Por que que tu tá rindo? Eu vou almoçar, eu vou comer. Meu Deus, olha a zona. Olha a zona. Hoje é dia de fazer as mesmas para eu partir de São Paulo. Para a mansão, UD. Todo mundo, olha a gente fazer mal. Boa tarde, gente. Deixa eu ver. Gente, boa tarde. Acabei de sair da escola, gente. Chegando em casa, eu vou mostrar meus looks. Que talvez eu vá para a festa da Ianka. Lá em São Paulo, vou encontrar umas pessoas que talvez vocês não esperavam, né? Mas tá bom. Então fiquem de olho, porque vai dar muita polêmica, entendeu, gente? Então é isso. Só para deixar vocês ligados, porque sumiu um pouquinho aqui no TikTok, né, gente? Mas é isso. A gente vai viajar de carro, porque nossos dois voos foram cancelados. E a gente não quer ir de busão, de ônibus. Boa tarde, gente. Cheguei em casa. Então, eu ia com esse vestido aqui. Gente, só que tipo assim. Gente, esse vestido é muito simples, entendeu? Para mim, para a festa, entendeu? Então, eu vou numa loja de roupa que tem aqui... Ah, por que eu tô jogando? Eu vou numa loja de roupa que tem aqui perto. E vou comprar um vestido mais bonito, assim, gente, sabe? Que chama a atenção. Porque, gente, isso aqui... Ele não ficou muito no corpo, tá vendo? Ele deixa o corpo estranho, gente. Não sei se é por causa desse modelo aqui. Que ele é aberto do lado, assim, tá vendo? Mas olha, ele não valorizou, tá vendo? Mas é isso, gente. Bora lá, né? Fazer maquiagem aqui, porque eu vou lá comprar o meu vestido e é isso. Gente, vocês se lembram de como passar maquiagem? Mãe, minha maquiagem é a maquiagem mais fácil do mundo. Digo pra vocês, ó. Cadê? Baby cream, baby cream, cadê? Aqui, ó. Gente, eu só passo isso aqui. É, não passo base. Por causa disso aqui não, senão acaba com a pele, gente. Base acaba com a pele. Ih, ontem pra trás minha pele tava muito ridícula. De tanta base que eu tava usando. Então, tipo, eu tô cuidando bastante. Eu, tipo, espalho com a mão mesmo, gente. Porque eu prefiro me maquiar com a mão do que com esponjinha e essas coisas, sabia? Oi, vida. Pode entrar? Pode. Tô me maquiando. Olha, gente. Tipo assim. Pra onde que tá aqui? Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto